Olá pessoal, boa tarde! Hoje nós vamos preparar um recheio baba de moça. Vamos lá nos ingredientes. Nós vamos precisar de 4 gemas sem as películas, uma lata ou caixinha de leite condensado, 200 ml de leite de coco, meia colher de sopa de farinha de trigo. Então, retirei a película das gemas e coloquei todos os ingredientes aqui dentro, menos o leite de coco. O fogo não está aceso, está apagado. Então, você mistura bem as gemas com o leite condensado e a farinha de trigo. Então, eu misturei. Então, agora a gente acrescenta o leite de coco. E acendemos o fogo e vamos misturando até abrir fervura. Então, pessoal, engrossou. Aí, depois que ele começa a engrossar, você deixa cozinhar aí uns 2 a 3 minutinhos com fogo baixo e apaga o fogo. Aí, agora, eu vou acrescentar opcional gotinhas de baunilha. A gosto. E mistura com o fogo apagado, tá? Aí, você vai misturando. Pronto. Está pronto o nosso recheio de baba de moça. Se você, por acaso, quiser acrescentar um pouquinho de nozes picadas aqui, você coloca agora, depois que estiver morninho, né? Para frio. Coloca, mistura. E é só rechear o bolo. Aí, espero que você goste da ideia. Um beijo carinhoso e até a próxima. Um beijo carinhoso e até a próxima. Um beijo carinhoso e até a próxima. Obrigado.